Após o fracasso de se tornar amiga das meninas mais populares da escola, a jovem Jenna, de 13 anos, motivada por uma revista, acredita que se tivesse 30 anos, sua vida seria bem melhor. E é aí que seus desejos são atendidos. Mas será que 30 anos é realmente a idade do sucesso? De repente 30 foi lançada em 2004 e hoje eu trago 10 curiosidades sobre este filme. Nas primeiras gravações para o filme, a personagem principal Jenna era interpretada por Jenna Doudsville e o jovem Matt por Jack Salvatore Jr. O público do teste não reagiu bem aos dois e as cenas foram refilmadas com Krista B. Allen e Sean Market assumindo estes papéis. Jennifer Garner passou um tempo com alguns adolescentes para tentar ser mais verdadeira na interpretação de uma jovem no corpo de 30 anos. Ela disse que ficou muito feliz com a escolha de Krista B. Allen para interpretar sua personagem aos 13 anos, já que achou a atriz semelhante a ela quando tinha essa idade. Anos depois, Garner conseguiu que Allen também fizesse sua versão jovem no filme Minhas Adoráveis Ex-Namoradas, de 2009. Embora Lucy seja retratada como uma adolescente mimada e preocupada com aparência e postura, Judy Greer comentou que ela era mais uma nerd nessa idade. Já a mãe de Greer achou Alexandra Kyle muito parecida com sua filha na adolescência. Brie Larson, a Capitã Marvel, é uma das seis gatinhas nas cenas da escola e da festa de Jenna. Mais tarde no filme, uma foto do anuário mostra que ela não fez mais parte do grupo, sendo substituída pela personagem de Jennifer Garner. Jenna aparece com 30 anos no minuto 13 do filme. A cena com a personagem se vendo no espelho é inspirada no filme Quero Ser Grande, de 1988, em que o personagem de Tom Hanks se vê adulto. A venda nos olhos de Jenna aos 13 anos tem o mesmo padrão de cores da máscara de dormir que ela usa quando acorda aos 30 anos. Nas cenas iniciais com Jenna mostrando a mãe um artigo da Poise, intitulado 30, Glamour e Prosperidade, as imagens na revista são do interior de um apartamento. Essas imagens são referenciadas depois, sendo o apartamento da personagem aos 30 anos. No quarto de Jenna, quando ela tem 13 anos, há uma foto emoldurada de Madonna. Quando ela tem 30 anos, ela se depara com a mesma fotografia, mas assinada pela cantora. Já as fotos grudadas no armário de Jenna são de Jennifer Garner, mais jovem. A primeira cena gravada por Mark Ruffalo foi a dança da música Thriller de Michael Jackson. Ele disse que o entusiasmo de Jennifer Garner o contagiou. Já o ator Andy Serkis teve que ensaiar a cena separadamente dos outros porque estava em Londres na época dos ensaios. Jennifer Lopes é destaque nas capas das revistas Sparkle e Poise ao longo do filme. Na época das filmagens, a cantora e atriz J-Lo namorava Ben Affleck. Por coincidência, anos depois, esse ator acabou sendo o marido de Jennifer Garner. O casal se separou em 2017 e tem três filhos. E essas foram algumas curiosidades sobre o filme De Repente 30. Mas afinal, existe uma idade do sucesso? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal caso seja novo por aqui e ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais!